E aí, Fiel, tudo bem? Estou aqui com a bola da Libertadores justamente para a gente falar um pouquinho da nossa estreia nesta quinta-feira depois de um longo período sem jogos vamos voltar a atuar e numa das principais competições, se não a principal de toda a temporada, vem aí Comebol Libertadores na vida do Corinthians mais uma participação do Timão nesta quinta, 7 da noite, horário de Brasília contra o Liverpool do Uruguai em Montevidéu, no tradicionalíssimo estádio Centenário que foi um dos estádios que sediou a primeira Copa do Mundo da história em 1930 vencida pelo país sede o Uruguai. O treinamento aconteceu aqui no CT Joaquim Grava, como vocês estão acostumados, trabalho na parte interna, depois trabalho aqui no gramado aquecimento, trabalho de campo reduzido, bola parada tivemos até um vídeo para orientação aos atletas das qualidades e defeitos do adversário, das nossas contas também, para a gente corrigir alguns erros e aprimorar as nossas qualidades está tudo pronto, time vai viajar chegaremos na capital em Montevidéu no fim da tarde, começo da noite desta quarta-feira e a partir desta quinta-feira na Corinthians TV, nas nossas redes sociais uma grande cobertura do que será este Corinthians e Liverpool primeiro jogo dentro da fase de grupos da Comebol Libertadores. Bem, nós conversamos com o Renato Augusto depois do treinamento, um dos ídolos da Fiel Torcida, um dos mais experientes falou um pouquinho sobre a expectativa para essa grande estreia além da expectativa da estreia é um longo tempo sem jogo então muito tempo pensando só no mesmo jogo então você perde perde um pouco da da normalidade de jogo de estar sempre jogando mas a gente trabalhou bem está bem preparado e que a gente possa fazer uma grande estreia para a gente poder ir crescendo na competição. Não, estou me sentindo bem treinando normal nessa última semana é claro que você perder jogo perder uma sequência de treino é ruim mas eu estava tão bem fisicamente que quando eu perdi ou não perdi eu ainda continuei num nível alto mas realmente eu tinha me preparado muito para chegar nas finais mas acontece fatalidade não adianta ficar lamentando pensar agora na Libertadores depois da Copa do Brasil brasileiro então poder fazer um grande jogo mas como eu falei mais importante é fazer um grande jogo para depois ir crescendo durante a competição Bem fiel então a gente vai acompanhar a partir de agora os relacionados para esse nosso primeiro jogo vocês já acompanharam no início da semana os inscritos a lista dos 50 nomes com a numeração definida para toda a temporada e agora os relacionados para essa nossa primeira partida da Comebol Libertadores para a viagem a Montevideo lembrando dois desfalques na defesa o Bruno Mendes que foi expulso contra o Flamengo na Libertadores do ano passado então cumpre uma automática na competição sul-americana seguinte e o Caetano da mesma posição que com desconforto muscular na coxa esquerda fica fora desta viagem acompanha a partir de agora os relacionados para Corinthians e Liverpool do Uruguai goleiros Carlos Miguel Cássio e Matheus Donelli laterais Fábio Santos Fagner Matheus Bidu Rafael Ramos Zagueiros Balbuena Gil e Murilo Meio-campistas Cantilho Duqueiroz Fausto Vera Juliano Matheus Araújo Maicon Paulinho Renato Augusto e Rony e os atacantes Adson Christian Barleta Pedro Roger Guedes Romero e Yuri Alberto É o time do povo É o time do povo É o Tôringão Vamos jogar com a raça e do coração É o time do povo É o Tôringão A Tôringão A Tôringão A Tôringão É o time do povo A Tôringão ser real